Eu acho que quando soubemos que Lisboa ia ser a próxima diocese a receber a Jornada Mundial da Juventude, estávamos longe de imaginar que íamos estar aqui hoje. E entrámos com a preocupação de trazer as encíclicas Fratelli Tutti e Laudato Si para o coração da organização. São duas encíclicas do Papa Francisco, muito importantes em termos de sustentabilidade e de inclusão, de preocupação com os mais fracos e foi uma preocupação de início do call garantir que as direções têm também no seu coração estas preocupações. Porque nós sabemos que a Jornada Mundial da Juventude é uma organização enorme que espera acolher milhares ou milhões de jovens, mas temos que pensar nos jovens que têm mais dificuldade em chegar cá, por um lado, no tema da inclusão, e temos que pensar no impacto que uma reunião desta dimensão tem na nossa casa comum. Os quatro eixos da estratégia de sustentabilidade da Jornada Mundial da Juventude são os seguintes. O primeiro foi uma carta compromisso que escrevemos em conjunto. Este grupo que se juntou escreveu uma carta em que se comprometeu em que a sustentabilidade fosse uma preocupação central na organização da Jornada Mundial da Juventude. Esta carta é muito importante, não só como declaração de intenções, mas também porque na medida em que for sendo assinada, a Jornada subscrita por cada um dos peregrinos, ou dos voluntários, ou dos parceiros, vai dando consistência à real sustentabilidade da Jornada. Depois, na sequência desta carta compromisso e da subscrição, lançámos um desafio que é muito ousado, que é uma plantação mundial de árvores. O segundo eixo é um eixo de formação. Nós temos alguns milhares de voluntários que vão acolher muitos milhares de peregrinos. E ter os voluntários bem formados e conscientes dos problemas de sustentabilidade e de inclusão é muito importante para que depois os peregrinos possam seguir regras simples, que se calhar para eles se lhes são estranhas, porque nós sabemos que o critério para a separação de resíduos é diferente de país para país. Às vezes temos dúvidas se a água da torneira é segura, se não é segura. E ter os voluntários que estão em contacto direto com os peregrinos bem formados e sensibilizados vai fazer com que os peregrinos tenham comportamentos mais adequados. A terceira linha do eixo é a sensibilização da comunidade em geral, que nós podemos começar a fazer já, através das redes sociais, através dos nossos contactos, de ações pontuais. E depois um quarto eixo, que é ações pontuais, é passar ao concreto das várias ações. A própria Sociedade Ponto Verde, muito generosamente, associou-se aos códigos de acolhimento, que é Lisboa, Santarém e Setúbal, e disponibilizou ecopontos grandes para estarem em cada COP. São cerca de 400 ecopontos que distribuiu entre as três dioceses. A sustentabilidade é importante no mundo em que vivemos. O mundo está diferente. Se no mundo diferente a sustentabilidade já é importante, no mundo diferente, onde se juntam muitos milhares de pessoas, o impacto que essa congregação boa de pessoas tem é inevitável. E queremos cuidar da nossa casa. Queremos prevenir e queremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para deixar a casa melhor do que a encontramos. A jornada tem, efetivamente, o potencial de ter um impacto negativo, porque somos muitos, mas também tem o potencial de ter um impacto positivo muito grande, também porque somos muitos. E eu acho que é também por isto que nós devemos trazer a sustentabilidade em todas as suas dimensões, porque não é só ambiental, é também social e económica. E então trazer este tema que é tão importante no mundo em que vivemos hoje, como a Carme disse, e tentar transmiti-la a um público tão grande como nós temos aqui. Nós, na verdade, temos aqui uma janela para falar para muitas pessoas, muitos jovens, e pode ter um impacto positivo muito bom e nós temos que aproveitar. E aí E aí E aí E aí E aí